Amanda, cansada do grupo Fala Verdades e Bruna fica calada? Se você quer ficar por dentro do que eu estou lá no Big Brother Brasil, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações e deixa aquele like. Amanda resolveu abrir neste último dia. Ela reclamou da traição dos aliados. Em conversa na área externa, Amanda, conversando com Bruna, Aline e MC Guimê, disse que está desapontada com a forma que os aliados Fred, Larissa e Bruna se posicionaram nos últimos dias. Em uma conversa com cara de sapato Aline e Ricardo, ela analisou os últimos acontecimentos da casa e chegou a concluir que os aliados expuseram o jogo do grupo ao falar para Sara Aline, Marvila e Gabriel Santana, que estavam tentando protegê-los dos votos, lembrando que eles são os adversários. E Amanda disse para Aline, A partir do momento que votaram na Lari, eles estavam cobrando o tipo, a gente defendeu você, porque você não defendeu. Se sentiram lesados por terem defendido aqui e eles não terem defendido lá. Só que automaticamente, se não votam neles, iam votar em mim ou você. Ela ainda disse isso para Bruna, que ouviu o Ricardo falar que ela era uma opção de votos, principalmente para o Fred. Bruna disse que só ficou sabendo disso uns dias antes. Mas, há uma conversa entre Bruna e Fred, que eles afirmam que antes de votarem na Sara, na Marvila e no Gabriel, eles iriam votar em gente do próprio grupo, que seria a Amanda. É a primeira opção para eles. Viu como a Bruna é bem falsa? Não consegue expor que não gosta da Amanda. Coitada da Amanda, ela precisa se proteger urgentemente.